Ai, tem que vir, obrigatório, mato logo. Ai, venho sempre. Ai, esqueci. Estou sempre com mato. Ah, isso é sempre. Ah, sim, ela vem-me buscar, ela vem-me apanhar, ela vem a... Não, vem. Mesmo nas férias, porque neste momento não há condições de ir a Portugal, ir e vir. Sim, venho sempre, sempre. Nem que chegue aqui, tomo café lá em baixo, digo olá e vá-me embora. Mas, deixar de vir cá... Não é por não trabalhar aqui que não pode vir aqui, que nos pode visitar. Ó, ó para aquilo, ó para aquilo, ó, ó. Ai, para a primeira vez que devem assombrar aí, mulher. Estou a ver? Que eu não minto. Este é o melhor funcionário aqui de Guts. Que? Não, não, não. Venha aqui, venha aqui, anda, anda cá. Anda cá, te fojas. Ah, este é bom, não? Eu nunca vi. Sim. Já. A única coisa que eu posso dizer é que o corona que vai embora e que possa vir muitos turistas para encher e também para nós podermos trabalhar. E dar vida à casa. E dar vida. Porque quando a gente vê, há certos momentos que vemos ali as pessoas e a gente disse, olha, se fosse no tempo, quem é que estava ali? Porque estamos ali na terraça, não é que temos uma bela terraça? e na entrada. Agora esta entrada não gosto muito. Antes era mais bonita. Mas ver pessoas, ouvir barulho. Uma casa viva. No fundo é voltar a termos uma casa viva. Não queriam café? Al tuyo le puse ron. Não. Para mim é pequeno. Muitas graças. Isto filma. Tu estás a enganar aqui. Ah, não, mas vira para ali para ver qual é o colega que eu tenho. Então. Ah, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tranquila. Eu estou tranquila.